Gama tá na grande final da quarta edição do Arena Gira Bola. O grande maestro, o craque do jogo, foi o Willas, que marcou três gols e duas assistências. Fala um pouquinho nessa partida, uma noite inspirada e de brilho pra você, Willian. É, com certeza, mas foi um jogo muito difícil, um jogo muito pegado, um pouco conturbado em algumas vezes, alguns momentos aí, ficou muito truncado, mas graças a Deus. Começamos até a partida um pouco bem, acima da expectativa, deixamos um pouquinho a equipe deles jogar e dificultou bastante, mas graças a Deus, no segundo tempo aí, conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e saímos daqui com essa classificação pra final. Três gols, duas assistências, escolher duas músicas e para de duas músicas, Cléber. Mas vamos com uma só, que música você quer ouvir, Willian? Graças a Deus, hoje eu fui feliz aí em ajudar a minha equipe aí com esses três gols e essas duas assistências. E hoje eu vou escolher a música Clareou, de Xande e de Pilares. Peça alguém especial. Ofereço aí pra toda a minha família aí, que na semana passada perdemos um ento querido aí, minha avó, que eu considerava como a mãe, e pra toda essa torcida aí. Escolher a música Clareou, de Xande e de Pilares. A vida é pra quem sabe viver, procura aprender a achir. Quando apanhar, não se abater, ganhar e perder, faz parte. Eu matei a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas tem sempre um jeito assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, não chegou ao fim. E se não tem remédio, então remédio ali está. Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar.